Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo compartilhando com vocês um pouquinho da minha rotina. E hoje não é diferente, já comecei arrumando o quarto, então é uma das coisas que eu gosto muito de estar fazendo aqui na casa logo cedo. Então, espero que vocês gostem de acompanhar o que eu vou estar fazendo hoje aqui na casa e já deixa o like e não perde o vídeo! Então, gente, ó, a cama ficou assim, arrumadinha. Colocamos agora esse sobre-lençol pra dormir porque é muito quente. Agora de manhã já tá 26 graus, então não dá pra deixar aquela colcha, a gente só dorme com lençol mesmo, e essa mantinha eu deixo aqui pra decorar um pouquinho, né? Eu mudei o jeito que eu tinha colocado os travesseiros porque eu sei que não tá combinando esses aqui de trás de malha, mas eu gosto desse material ali pra dormir, né? Então, a minha outra fronha rosinha eu coloquei pra lavar. Então, tá assim aqui por enquanto, ainda tem que variar o quarto, vou fazer umas coisinhas hoje aqui na casa, vou mostrar pra vocês. Eu fechei o vidro por enquanto porque a gente mora no interior e tem um barulho ali fora de trator, então estão colhendo algumas coisas ali. Inclusive, olha isso que tem aqui parado do lado da nossa casa. Faz parte, gente, morar no interior é assim. Enfim, vou aqui agora terminar de variar o quarto, quero mostrar umas coisinhas pra vocês hoje. De meu cabelo aqui agora não tá tão bonito, né? Mas tá muito quente, gente, não dá. Isso de manhã aqui já tá demais. Mas já tomei meu café, agora eu vou fazer umas coisinhas aqui na casa, organizar. Quero fazer um bolo, não é bolo assim, né? Daquelas receitas de tu fazer, colocar farinha ou essas coisas, é um bolo pronto. Mas vou registrar pra vocês um pouquinho por aqui também. Acho que eu vou fazer isso primeiro. É, vou fazer isso agora e aí depois, enquanto tá assando, que daí eu vou terminando algumas coisinhas que eu quero fazer aqui na casa. Já separei o que eu vou precisar pra fazer o bolo. Eu vou fazer, então, dessa marca aqui, ó, Orquídea, bolo de laranja. Então, tava com vontade de comer bolo de laranja, eu ainda não sei fazer, né, com a laranja em si, porque eu não procurei nenhuma receita. Mas vou fazer esse aqui que é bem prático e o básico, né, que a gente vai precisar. Leite, margarina e ovos. Mas eu sempre coloco uma pitadinha de fermento pra garantir, né, que o bolo vai dar certo, porque não precisa. E é isso aí, gente. Vou fazer isso aqui agora. Tenho uma loucinha aqui pra lavar, que era de hoje de manhã, então tem um lixinho ali também. Vou jogar tudo fora junto, depois quando eu for limpar e vou mostrando pra vocês, então, como que eu vou ir fazendo. Então, o primeiro passo já começa untando a forma com esse pincelzinho ali que eu tô adorando, com o vivo mais sem, pra quando a massa estiver pronta. Logo em seguida, então, já venho quebrando os ovos num potinho antes de colocar na bacia, pra ter certeza que eles não estão estragados. Então, eu adiciono os três que pede ali na embalagem, mas já fiz com dois e também dá muito certo o bolo. Depois, então, já acrescentei as duas colheres de margarina que pede ali na receita. A primeira, eu confesso pra vocês que eu coloquei um pouquinho de mais. Na segunda, eu já coloquei um pouco menos pra compensar. Então, na próxima vez que eu for fazer, eu vou procurar colocar a margarina em temperatura ambiente, porque ela foi difícil pra ir desmanchando. Mas, continuei, coloquei um leite e depois, então, eu acrescentei a mistura do bolo pronto pra finalizar. Bolo já no forno, lembrando que ele tava pré-aquecido, que eu não comentei com vocês. Eu já fui ali pra parte da pia e fui lavando toda a loucinha que eu já tinha da parte da manhã e do que eu tinha sujado ali fazendo o bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então, tudo limpinho aqui. Já sequei, guardei tudo, limpei toda a pia. Deixei só mesmo, então, os copos, as xícaras aqui, depois eu guardo. E aqui, ó, tudo limpinho. Minha pia do jeito que eu gosto. Deixei as coisinhas assim aqui, organizadinhas. Tinha começado a dobrar a roupa, então, vou continuar. Tenho que esvaziar esse varalzinho aqui que vocês estão vendo. Já coloquei mais roupa pra lavar, depois eu vou estender isso. Então, vou fazer essa parte aqui agora. E, gente, cuida só como vai levantar uma poeira. Eu não cortei essa parte do vídeo pra mostrar pra vocês que quando eu reclamo da poeira é porque realmente aqui em casa, por conta da estrada de chão, acaba levantando muito. Então, a nossa casa, ela fica no alto, o que a gente tem um pouco de sorte que não bate tanto. Mas vocês conseguiram ver que levanta, né, a poeira em si. Terminei de dobrar todas as roupas. Já fui pro quarto, comecei a varer ele todinho. Lembrando, essas janelas do vidro ficam fechadas. Eu deixo aberto só mesmo pra iluminar o quarto, né, passar ali um sol. Mas quando eu tava varendo, então, que eu abri o porta-janela. Então, eu não deixo tudo aberto por conta da poeira mesmo que pode entrar dentro da casa. E eu fico intercalando, tá, gente, entre varer e aspirar a casa. Nesse dia foi, então, que eu decidi que eu ia varer o quarto. E aí Nesse dia foi, então, que eu ia varer o quarto. Na hora ali do vídeo, eu tava tirando todos os excessos de cabelo que tinha na vassoura. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu perco muito cabelo pela casa. Principalmente no quarto e no banheiro. Então, tava limpando ali a vassoura e tirei todo o excesso. Bom, gente, eu que quase esqueci do bolo. Eu tava lá varendo, de repente eu senti o cheirinho do bolo, eu vim correndo aqui, vê? Ele quase ficou mais marronzinho. Eu vou retirar ele aqui. Já deixei um tempinho aberto, né? Então, vou levar o bolo aqui. Vou deixar aqui em cima. Acho que eu vou colocar um pano embaixo, né? Mas, olha só. Quase queimou, gente. Meu Deus. Mas, deu certo. Ó, agora eu coloquei um pano aqui. Então, vou deixar aqui em cima esfriando. Eu já tinha deixado um tempinho aberto, né? Então, eu vim aqui retirar ele. Enfim, gente. Quase queimei o bolo. Meu Deus. Vou continuar lá limpando. Depois eu volto. Pra ver o que que eu vou fazer de cobertura aqui nele. Vocês viram que eu tava aqui varendo, né? Eu juntei a sujeira, então, que eu tirei lá do quarto e do corredor. E eu não vou vareir essa parte aqui da sala. Pra não levantar muita poeira, né? Então, eu quero deixar pra fazer uma faxina mais pesada final de semana. Então, agora eu só vou aspirar esse espaço. E aí, aqui tá ok. Pano, passar pano, no caso, eu vou deixar mais só pro final de semana. Que eu quero fazer uma baita faxina aqui na casa, né? Então, como vocês viram, tá passando bastante caminhão hoje aqui na estrada. Então, tá levantando muita poeira. Então, não compensa eu limpar bastante aqui agora se eu vou limpar sábado de novo a casa, sabe? Então, eu quero fazer uma faxina bem caprichada. E antes que eu me esqueça, obrigada, gente, pelos comentários lá no vídeo do sofá. Vocês viram que o sofá ainda tá aqui no mesmo lugar. Eu não coloquei ele mais pra frente, mas eu vou colocar, sim, ele mais pra frente. Eu e a Adriana, a gente conversou. E realmente dá pra pôr ele um pouco mais pra frente, porque a sala é grande. E aqui também, né? Não vai ficar, assim, tão pertinho. Não tá tão perto. Mas nós vamos impurar mais pra frente por precaução. E porque todo mundo comentou, eu vi que foi uma grande maioria. Então, eu vou tá colocando ele mais pra frente. Teve gente que até comentou pra colocar um aparador atrás do sofá, se colocar ele mais pra frente. Então, eu achei bem interessante as sugestões de vocês. Tô pensando agora, analisando a situação. Mas obrigada pelas sugestões. Fiquei muito feliz pelos comentários, pelo carinho de vocês lá no vídeo. Vou aspirar aqui agora que eu falei pra vocês. E lembrando, gente. Eu deixo tudo aberto quando eu tô aspirando, que é pra mim enxergar bem direitinho onde que tem a poeira na casa. Porque senão fica um pouquinho mais escurinho. E vocês viram, né? Não para o fluxo de movimento lá na estrada. Então, eu tô fazendo o mais rápido possível ali no vídeo pra limpar e fechar a casa toda de novo. Aspirei tudo aqui, então. Tá tudo limpo. Já coloquei o tapete de volta aqui nesse espaço do corredor. E eu tava pensando. Desde que eu coloquei ele, eu não lavei ele ainda. Então, eu não sei em quando que eu tenho que lavar. Mas eu acho que esse final de semana eu vou ver pra limpar ele, né? E ele é aquele tapete bem curtinho, sabe? O pelinho dele. Nem tem muito, ó. Pra ver mais de pertinho. Então, ele é assim. Eu acho que vai ser fácil até pra limpar ele. E eu tô pensando em lavar. Por mais que aqui o corredor, gente, da casa é um lugar limpo, sabe? Então, a gente sempre procura tirar o calçado. A gente não anda com o calçado aqui dentro de casa. Porque a gente anda lá fora. Tem um só pra dentro de casa. Ele é assim embaixo. Então, eu acho que não vai ser tão difícil de limpar. Mas tô pensando em fazer isso no final de semana. Limpar esse tapete. É o único que eu tenho até o momento, né? Maior. E é isso aí, ó. Aqui tá tudo aspirado. Vou limpar um pouquinho o banheiro. Fazer uma manutençãozinha. A bagunça que tá ele aqui. Vou ligar a luz. Ó, liguei a luz pra vocês. Tá com os tapetinhos virados mesmo que eu caminhei ali. Mas eu vou aspirar o chão. Acho que eu vou trocar o lixo. Vou limpar o vaso, sabe? Fazer uma manutençãozinha básica da semana. Então, limpar, lavar o banheiro mesmo. Eu só vou lavar no sábado. Que daí eu tenho mais tempo. Limpo bem o box, sabe? Então, vou fazer isso aqui agora. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti